Boa noite, turma. Vamos dar início à primeira aula da disciplina de Matemática Financeira em Análise de Investimentos, do curso MBA Executivo em Finanças Corporativas e Controladoria. Essa disciplina será administrada pelo professor Sérgio Mendes, lembrando sempre que as nossas videoconferências serão gravadas e posteriormente disponibilizadas no YouTube. Obrigada, professor. Eu agradeço. Boa noite, pessoal. Me perdoe aí o atraso. Tive problemas técnicos aqui, eu também consegui reverter com outro computador. Então, me chamo, como a Brenda apresentou a vocês, eu sou o professor Sérgio, Sérgio Mendes. A gente vai trabalhar um pouco esse ensígio da disciplina Matemática Financeira. E aí, eu, antes de iniciar o conteúdo, eu precisaria conhecer um pouco vocês. Eu queria... Eu vi que a turma é de controladoria. É importante eu tentar entender um pouco a característica profissional de cada um, para eu poder fazer esse direcionamento com vocês. E eu estou vendo que tem aqui 15 participantes. Eu gostaria de pedir a gentileza que me falasse um pouquinho de vocês sobre profissão, questão de formação acadêmica, e para eu entender por que vocês buscaram essa MBA de controladoria em si. Alguém poderia começar? Eu estou vendo aqui que o Júlio está com o microfone aberto. Pode aí, Júlio, começar? Para a gente ir conhecendo um pouco e eu poder direcionar o que vai ser esse aprendizado, esses momentos aqui que nós vamos estar juntos. Obrigado. Júlio, quem poderia, por favor? Tem a Vanessa, tem o Silvio, o Monique, Mayara, Luiara. Boa noite, professor. Boa noite. Eu falo com o... Juscelino. Oi, Juscelino. Se falha aí um pouquinho, só para eu poder direcionar, que isso daí, quando a gente visualiza a disciplina matemática financeira, a gente fica lá com medo. Só que isso daí é uma situação de gestão. Então, a gente vai colocar essas colocações a vocês, justamente para a gente ter esse bom entendimento. Correto, professor. Bem, eu sou administrador de empresas, já atuo na área há um bom tempo. Estou finalizando essa terceira pós aí na área de finanças, mas é mais pela titulação. Vamos dizer que eu já atuo bastante. Matemática financeira eu lembro de ter tido na própria graduação. e repetido na minha primeira pós. Até então, é só para engrandecer mais ainda o currículo. Ah, maravilha. Carreira profissional. Você atua diretamente na área de finanças? Isso, isso. Atuo... Não, não finanças... É, finanças possui dois tipos de negócios diferentes, né? Negócio próprio. Uma automotiva e uma empresa de cursos e treinamentos. Estão querendo ou não, lidou diretamente com dinheiro, com controle financeiro, entrada e saída, no geral, investimentos em geral. Tá, maravilha, tá? Muito obrigado aí pela sua apresentação, tá? E aí, Júlio, vamos lá? Tá, muito obrigado, Júlio. E aí, Júlio, vamos lá? Se apresentei. Olá, tudo bem? Sou o Júlio. Tudo bom? Sou formado em administração. Trabalhei durante três anos em um banco. E atualmente estou fazendo Uber. Trabalho com transporte de aplicativos. Explorri dois cursos na área financeira agora, no meio da ano. Mercado de capitais e finanças e controladoria. Porque um complemento. E eu trabalho sempre na área financeira, entendeu? Inclusive, eu estou estudando muito o mercado e já estou fazendo day trade, mas infelizmente não estou tendo nenhuma consistência. E a minha ideia de fazer o curso é um nível útil e agradável, né? Ou seja, conhecimento formal, que de repente eu posso seguir na área acadêmica e ir por fora continuar fazendo esses estudos no mercado e tal e ganhar dinheiro, entendeu? Perfeito. Não, perfeito. Muito bom mesmo. Muito boa ideia. Agradeço, tá, Júlio? Vou compartilhar aí. Valeu. Quem poderia ser o próximo? Boa noite, professor. Me chamo Ananda. Oi, Ananda. Tudo bem, professor? Boa noite. Tudo bem, sim, Ananda. Eu sou formada em ciências contábeis, né? E atualmente eu trabalho como analista financeiro, mas já estou me preparando a pedido da empresa para daqui a seis meses, no máximo, assumir a gerência administrativa da empresa. Por isso que eu estou fazendo o curso de MBA, né, controladoria, para adquirir o conhecimento técnico, né, para poder estar exercendo essa função da melhor maneira. Pronto. Muito bom. Eu estou até já pegando aqui o celular para anotar aqui o nome, Ananda, porque eu vou fazer algumas exemplificações quando chegar o momento oportuno, que é justamente o porquê que é importante algumas ferramentas que nós vamos vivenciar dentro da matemática financeira. E vocês deram uma olhada nos vídeos anteriores, a gente ministrando, eu gosto de trabalhar justamente isso, colocando o foco da disciplina para a área profissional de vocês, também olhando a área acadêmica e o complemento em tudo em si para a nossa vida pessoal, porque a matemática financeira, finanças, a gente, todos os dias estamos trabalhando diariamente com isso. Então, é muito legal ter o feedback seu, a oportunidade que você vai ter que assegurar ela com unhas e dentes, né, não deixar essa oportunidade passar. E parabéns por você estar se preparando em si para esse grande desafio que você vai assumir posteriormente. Muito obrigado, Ananda. Estou anotando aqui, Ananda. Obrigada, professor. De nada, que isso, a gente vai exemplificar algumas situações que eu vou passar a lembrar do seu nome. Então, quem poderia ser próximo a se apresentar? Já temos dois administradores e um contador. Olá, boa noite. Boa noite. Eu chamo Vanessa. Eu sou formada em economia e trabalho na área de controladoria há 15 anos, focado mais para a área de custo, custo industrial, né? Hoje eu trabalho numa multinacional, cuido praticamente da parte de custo e um pouco de contábil e fiscal. O corporativo da empresa que eu trabalho fica em São Paulo, então eu meio que fico só aqui na planta de Manaus. Mas eu já tenho bastante experiência nessa área, já trabalho há 15 anos, sempre voltado na área de controladoria. É bom que para você vai ser um complemento, porque você, como foca bastante custo, como você falou, custo industrial, vê a parte fiscal, porque também existem os impostos que vão fazer parte desse custo, não é isso? Então, assim, a gente vai ficar brincando, não sei se alguém viu a CME e referências, eu atuei durante 20 anos em cargo de executivo em multinacionais, então é bom que quando vocês vão me falando isso, a gente vai dar uma selada, eu vou tentar trazer aonde que a gente vai utilizar o que nós vamos buscar de conhecimento nessa disciplina. E como, por exemplo, vai agregar muito valor, porque você foca no custo, na contabilidade, na parte de tributação, né? Que é, você trabalha com os impostos diretos e indiretos também, né? Porque você vai estar trabalhando com os impostos estaduais e federais, não é isso? Para manter esse custo? Sim. No seu dia a dia. E aí, o que a gente vai visualizar que vai ser um complemento é a questão da transição de entrada e saída de recurso financeiro, que será o fluxo de caixa que vai agregar aí a seu conhecimento, né? Técnico, essa metodologia da ferramenta que a gente vai ter essa aplicabilidade, que você vai visualizar o dia no tempo, tá? Muito obrigado, Vanessa. Eu te agradeço, professor. Tá bom. Quem pode também contribuir aí, para eu poder entender como é que está a turma com questão de formação acadêmica? Tem um aluno no bate-papo, professor. Ah, é? Ele está se identificando no bate-papo, ele confirmou que está sem áudio. Deixa eu tentar aqui buscar o bate-papo, está bem aqui do meu lado esquerdo. É o Alexandre, eu vou ler aqui para vocês. Boa noite, professor. Sou formado em ciências contábeis, trabalho como assistente de regulação equatorial energia do Maranhão, trabalho também como contador fora da empresa, onde faço as obrigações fiscais e mensais das empresas. Fica tranquilo aí, Alexandre. Tá? Perfeito, Alexandre. Obrigado aí pela sua apresentação, tá? Tem mais alguém? E agora está em empate. Tem dois contadores, dois administradores e uma economista. Quem é? Vamos lá. Ninguém mais? Ninguém mais? Ninguém mais? Ninguém mais? Kátia, Monique, Mayara, estão aí presentes? Sim. Kátia. Eu sou Kátia. Eu sou formada em ciências contábeis, mas eu ainda não trabalhei na área. E eu estou fazendo, eu gosto da parte de finanças, por isso eu estou fazendo a pós. E pretendo trabalhar na área. Na área, né? Sim. Ah, legal, Kátia. Muito bom. Muito bom mesmo. Você vai gostar. Se você gostar de número, você vai gostar. Porque o que me encanta é o que ele proporciona, né? Nas nossas análises e as tomadas de decisões. Eles falam muita coisa. Então, basta a gente ter essa interpretatividade. Aonde eu vou tentar iniciar, só para desenferrujar, né? O nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Porque quando a gente fala matemática, números, todo mundo fica com o cabelo arrepiado. Ah, eu tenho horror a isso. Mas a gente vai quebrar esses paradigmas. Porque esses números nos mostram um direcionamento para atingimento de alguns objetivos e metas. Tem mais alguém que vai querer se apresentar? Aí a gente passa para a ministra aula. Vamos lá. Tem mais alguém? A Mariane está por aí. Boa noite, professor. Boa noite. Me chamo Luyara. Sou formada em engenharia de produção. E estou fazendo especialização em finanças corporativas. Pois hoje eu trabalho na área financeira de uma empresa multinacional. Então, estou buscando conhecer mais da área para melhorar mais o meu trabalho. Não, maravilha. Engenharia de produção. Já ia te perguntar, mas você já me falou por quê. Muito bacana. Eu fiz meu mestrado em engenharia de produção, mas isso é muito legal. E temos disciplinas diretamente ligadas a finanças em engenharia de produção. Isso mesmo. Né? Bom, então, Luyara, seja bem-vindo à área, né? Não, obrigada. Tá bom. Tem mais alguém? Estou acompanhando aqui pelo microfone aberto. A Mariane está por aí? Estou aqui. E aí, vamos lá. Quero conhecê-la. Faço a formação. É que eu ainda estou no trabalho. Estou formada em economia. É, né? Estou formada em economia. Trabalho como gerente financeira de um grupo, aqui em Manaus. Um grupo que tem dez empresas. Cada uma tem um nome diferente. E é isso que eu posso falar. Não, não estou bem-vindo de falar. Tranquilo, tá? Tranquilo. Agradeço aí por compartilhar. Porque é muito... É bem importante isso. Porque a gente está vendo que está com colegas que já estão na área de trabalho, atuando. E aí, isso vai enriquecer nossas aulas. Porque, no início, é uma coisa bem tranquila. Porque a gente vai ter um entendimento já já do dinheiro no tempo, juros, capitalizações. Então, a gente vai começar a perceber a importância do que a gente faz no nosso dia a dia. E a gente também vai tentar entender qual é o papel de um gestor financeiro em cima da responsabilidade que ele tem com grau de análise de finanças. Então, eu vou iniciar já bastante atrasada a nossa aula. Deixa eu só minimizar aqui os itens de imagem que eu tinha colocado aqui para poder enxergar tudo simultâneo. Então, a gente vai estar trabalhando essa disciplina de matemática financeira e análise de investimento, nesse período dos nossos encontros aqui. vai estar disponível tanto na parte do sistema, que é a questão da tutoria online, o material, quanto nos genera. Então, esses slides estão também disponíveis já no sistema para vocês poderem fazer o acompanhamento. e sempre será importante, depois dos nossos encontros, a gente fazer exercícios, para a gente tirar dúvidas. Porque o que vai fazer a gente ter o entendimento, o encorajamento, será o quê? A gente buscar a teoria para a gente aplicar no nosso dia a dia. Ainda mais os que já estão na área trabalhando. Utilizem bastante, porque nele vocês conseguem guardar base de cálculos. Mesmo depois de vários meses ou anos sem praticar, vocês dão F2 e se deixar formulado, vocês vão conseguir relembrar os conceitos, porque conceitos são únicos. Você não pode estar fazendo modificações. Então, a gente vai trabalhar com a emenda do curso, que vamos ter essa introdução, a matemática financeira, juros simples e compostos. Vamos buscar trazer o entendimento de sérios e uniformes de pagamento, sistema de amortização de empréstimo, tanto com o sistema de capitalização praxe, quanto de amortizações constantes, o saque. utilizar índices financeiros, decisões pra investimento, simulando a gente analisando algum tipo de projeto. Então, vai ter um conteúdo bem vasto e corrido, como eu falo, porque é algo que também depende do nosso entendimento e conhecimento. Nós, alunos, para buscarmos esse conhecimento, a gente precisa exercitar. Porque a área financeira, você precisa exercitar. Isso que lhe traz a autonomia para você poder executar essas atividades com perfeição, porque não pode haver erros, tá? Os números têm que ser exatos. Então, o que a gente vai ter de objetivo desses nossos encontros? Vamos desenvolver essa capacidade de analisar, de relacionar, comparar e sintetizar os conceitos pra gente resolver problemas que vai envolver finanças. Porque o nosso maior grau de erros que nós temos é na leitura ou no entendimento de qualquer tipo de situações que ocorrem no nosso cotidiano. Isso faz a gente errar bastante. A gente também vai ter que desenvolver hábitos de leitura. Porque o que acontece quando a gente não tem esse hábito? A gente passa os olhos nas palavras despercebidas e não consegue entender com clareza. Então, a gente vai ter esse rigor, essa precisão pra ter a clareza do uso correto da linguagem, de crítica e discussão dos resultados obtidos. Então, a gente vai observar isso. Vamos desenvolver também a capacidade de descobrir fatos novos a partir de condições dadas, aplicando métodos dedutivos, discutir o papel do valor do tempo em finanças, o uso de ferramentas que são os computadores e os tipos básicos de fluxo de caixa. E também vamos compreender conceitos de valor futuro, valor presente, seu cálculo para quantias individuais e a relação entre os dois valores. Por quê? Por que a gente tem que estar atento a isso? Porque o dinheiro parado hoje tem uma perda monetária grande. Ainda mais quem é da área da economia está observando com essa recessão pelo fator da pandemia, a gente vai estar perdendo com a questão do aumento inflacionário. Tem N fatores aonde a gente depois vai estar analisando dentro das nossas aulas. Então, a gente vai iniciar a disciplina olhando a introdução da matemática financeira. Depois a gente vai passar pelo diagrama de fluxo de caixa. Espero que todos conheçam um pouco a HP 12C. A gente vai fazer uma discussão breve para a gente poder saber, manuseá-la, juros e operações contáteis. A gente vai verificar que vai ser o nosso primeiro passo na aula de hoje com tudo isso. Então, a estrutura do curso vai estar, a cada encontro, disponibilizado da seguinte forma. A estrutura de aula 1, no nosso segundo encontro, a estrutura de aula 2, no nosso terceiro encontro, a aula 3 e o nosso quarto encontro, a aula 4. Então, a gente vai estar trabalhando desde os conceitos básicos de matemática financeira até a nossa taxa interna de retorno, nosso payback. Então, a gente vai estar observando isso dentro da estrutura desses novos encontros. Aí vocês podem me perguntar, existe algum tipo de material que eu possa me referenciar? Aí eu disponibilizo para vocês tanto o livro com abordagem de fórmulas algébricas, que são as fórmulas que nós utilizamos para o desenvolvimento do cálculo matemático, a calculadora HP12C e o próprio Excel, para quem conhece um pouco, mexer nas funções do Excel. Por que eu falo muito com a questão das fórmulas algébricas? Porque quem um dia pretende prestar concursos é a única maneira que você consegue fazer essas soluções, porque você não pode utilizar nenhum meio eletrônico em provas de concurso. Então, vamos passar rapidamente aqui uma introdução. Com princípios básicos, tá? Ó, princípios básicos dentro da matemática financeira. Deve haver alternativas de investimento. As alternativas de investimento, elas devem ser expressas em dinheiro. Só as diferenças entre as alternativas são relevantes. Sempre serão considerados os juros sobre o capital empregado. E em todos os estudos econômicos, o passado geralmente não é considerado, tá? E interessa o presente e o futuro. Existem benefícios tangíveis e intangíveis. Exemplos disso, que a gente pode colocar exemplos de problemas. O transporte aéreo ou rodoviário, comprar um celular de marca XYZ, comprar a vista ou a praza, alugar, comprar e arrendar alguma coisa. Então, tudo isso vai estar envolvendo finanças. Então, a partir de agora, a gente vai começar a refletir o que no nosso cotidiano está envolvido as finanças dentro dele. Então, se a gente for trabalhar com transporte aéreo ou rodoviário, vocês concordam que tem algo, sim, que está correlacionado com finanças? Se você for comprar um celular, vocês concordam que, independente da marca, vocês estão correlacionando finanças? Se você for comprar a vista ou a prazo, vocês não estão colocando o dinheiro no tempo, alugar, comprar ou arrendar. Tudo isso, nós estaremos desenvolvendo essa visualização. Então, uma reflexão. Quanto tempo você levaria para ter um milhão de reais? Então, quando eu coloco essa situação aqui, desse slide, é justamente para a gente perceber que a gente, para ter um milhão de reais, primeiramente, se você não tiver dinheiro para investir, você tem que trabalhar. Caso você tenha dinheiro para investir, você vai buscar as melhores taxas de recursos de rendimento financeiro. Então, é essa visualização aqui que nós vamos começar a aula de hoje a estudar. O dinheiro aplicado. Então, a gente tem aplicações mensais, rendimento mensal, rendimento mensal conforme as suas aplicabilidades. Então, isso é um momento de reflexão. Resolução de problemas. Estrutura da resolução de um problema de engenharia econômica. O porquê que eu trago isso aqui para vocês? Que é justamente aonde, quando nós estamos estudando a matemática financeira, é onde há os nossos pecados de erros. E vocês vão observar que alguns exercícios hiper simples, por falta de leitura ou interpretação do enunciado do problema, a gente vai cometer alguns erros. E isso pode ocasionar decisões erradas. Olha o que acontece. Ler o enunciado do problema. É o primeiro passo. Identificar os dados. Segundo passo. Interpretar, se possível, graficamente, através de diagrama, de fluxo de caixa. Resolver o problema e responder o problema. Por que eu estou comentando isso? Em aulas anteriores ou nessa que a gente vai estar trabalhando, sempre que quando a gente for fazer uma leitura de algum tipo de solução ou algum entendimento que alguém fale para você no cotidiano que é no seu trabalho ou em casa, vocês têm que entender o que se trata. O segundo passo, vocês têm que evidenciar. Que é o que essa evidência de um comento? É identificar de uma maneira que vocês possam estar visualizando isso. E depois vocês vão chegar até responder esse problema. Se vocês estão conseguindo acompanhar, é porque assim vocês daqui a pouco vão estar tudo com a boca aberta. Todo mundo sem vídeo, aí vão estar tudo com sono de tanto eu falar. Eu só vou falar esse breve enunciado aqui, porque depois eu queria já exercitar e começar a fazer algumas perguntas para vocês, porque eu já vi que tem, basicamente, vocês são da área já de finanças, muitos de vocês, né? Então, aqui a gente tem as notações internacionais das variáveis, que isso, para a maioria, não é novidade, já é conhecido, que são as siglas valor futuro, valor presente, juros, taxa e PMT, que é prestação ou pagamento. O VF é o valor futuro, montante ou valor nominal, valor presente, principal, valor atual ou capital, os juros também considerados como rendimento, o izinho vai ser sempre a taxa de juros e o PMT, anuidade, prestação ou valor uniforme. Então, vocês vão começar a se familiarizar, porque quando a gente for estar trabalhando com fórmulas algébricas, com sons do Excel ou a calculadora HP-12C, vocês estarão visualizando essas siglas, com exceções na HP-12C, porque essas siglas vão estar no inglês, vão estar invertidas, vão estar FV, PV, então, apenas isso. Então, vamos passar agora para o diagrama de fluxo de caixa. A visualização é rápida, pessoal, do diagrama de fluxo de caixa. É uma representação gráfica de receitas e despesas, onde é a melhor maneira de a gente visualizar o que sai e o que entra no caixa da empresa ou no caixa de vocês, de pessoa física, pessoalmente. Essa representação gráfica de reais no tempo, seus elementos principais são seta para cima, entrada de recurso no caixa. A escala horizontal, o tempo ou período de capitalização, algo bem simples que vocês já visualizam no cotidiano, e seta para a baixa saída de caixa. Então, essa é uma representação gráfica de um diagrama. Então, o que a gente pode relatar? Nós teremos ganhos, benefícios e receitas, gastos, despesas e custos. Então, para quem é da área de contabilidade, vocês sabem que gasto nada mais é que despesas e mais custos. Mas para os contadores, quando a gente fala despesas e custos, vira um quebra-cabeça, porque cada contador vai dizer, não, isso para mim não é custo, isso é despesa ou vice-versa. Então, como nós temos uma turma, que temos administradores e economistas, toda vez que a gente for falar de desembolso, vamos falar de gastos, está bom? E ganhos, nós temos os benefícios e as receitas. Então, a visualização do diagrama vai ficar em setinha apontada quando temos um ganho para cima e quando temos um gasto de saída para baixo. o valor presente, o período de capitalização e o valor futuro. O que eu quero que vocês percebam, porque a gente vai ter alguns tipos de problemas ou enunciados, que vão falar assim, valor futuro. Todo valor futuro, eu quero que vocês percebam que sempre é um valor atual, que é o valor presente, mais rendimento, que são os juros. Então, toda vez que a gente for visualizar um valor futuro, a gente tem que ter em mente que é o valor que eu tinha do capital, mais o rendimento que eu ganhei, que gerou o meu valor futuro. O meu valor presente nada mais é que meu capitalizar, meu capital inicial, é aquele dinheiro que está aqui no meu bolso. e período de capitalização é o tempo que eu vou ter de rendimento para esse recurso aplicado, tá bom? E o N, e esse período de capitalização, ele é representado aqui pelo N pequeno, Nzinho. E apenas para a gente verificar esse exemplo de demonstrações de fluxo de caixa, tá bom? Então, o ponto de vista do banco e o ponto de vista do cliente. Vamos lá. Deixa eu só montar aqui. Um cliente do banco XYZ toma emprestado o total de 10 mil reais e se compromete a pagar um ano depois o total de 11 mil. Vamos visualizar, tá? A visualização do cliente. Ele toma 10 mil emprestado e ele tem que devolver 11 mil. O que ele pagou de juros aqui? Me falem aí. Só para ver se alguém está ainda aí comigo. O que ele pagou de juros aqui? Dá para perceber o que foi pago de juros? Alguém poderia? Como? A Monique respondeu, o Alexandre respondeu. Mil, né? É isso? Eu paguei mil reais de juros na visão do cliente. Eu, cliente, peguei 10 mil reais emprestado e no final de um ano eu paguei 11 mil. Então, eu tive que tirar a mais do capital que eu emprestei, mil reais. Então, qual será a visualização de quem emprestou? Será o banco? Como é que vamos ter a visualização? Para o banco. Ele emprestou 10 mil reais e recebeu 11 mil, não é isso? Então, olha esse posicionamento das setas. Só para a gente fazer uma análise de fluxo de caixa. Olha como ele fica no diagrama graficamente. Olha a setinha que a gente tinha falado inicialmente. A seta, quando a gente tira recurso financeiro, o que acontece? Vai para cima ou vai para baixo? Olha lá. O cliente tomou emprestado, né? Entrou para ele no caixa. E quando ele pagou os 11 mil, saiu recurso do caixa dele. E entre o intervalo do que ele emprestou e o que ele pagou, a gente vai contabilizar mil reais de juros pagos para o banco. Olha a visualização do banco. O banco emprestou 10 mil reais. Saiu o dinheiro. E depois recebeu o quê? Entrou no caixa do banco 11 mil reais. Então, é apenas um ponto de vista e um diagrama para a representação gráfica de como é a entrada e saída. Os contadores já vão ter aqui uma visualização contábil. Os administradores vão ter já uma visualização financeira. E para os economistas, eles já vão estar olhando de uma maneira já de eficiência. O que vamos buscar a ganhar com isso? Então, o que vamos buscar a ganhar com isso? O que eu quero afirmar é qual foi a aplicabilidade? Foi algum projeto? De que maneira eu consegui gerar riquezas em cima desse empréstimo? E assim, vamos trabalhar com N fatores. Então, a gente pode visualizar esse ponto de vista apenas com representação gráfica. E agora a gente vai visualizar a representação gráfica em si, em cima de um fluxo de caixa, visualizando as setas. Então, vamos buscar a visualização. No momento zero, no período zero, 5 mil reais. Entrou ou saiu do caixa? Só para entendimento. Saiu, professor. Saiu, 5 mil reais do caixa. No período 1. Entrou ou saiu 2 mil reais? Entrou 2 mil reais no período 1 e no período 2, 2.200. Então, a gente tem uma visualização muito clara que a gente pode falar, período zero poderia ser hoje, ou sei lá, ou poderia ser um mês, dois meses, ou dia 1, dia 2, dia 3. Então, o que a gente consegue perceber é que a gente visualiza entradas e saída de recursos financeiros. Vocês conseguem ter essa percepção que, no período zero, saiu 5 mil reais? A gente pode afirmar que isso daqui pode ter sido um valor investido. Porque, dia seguinte ou mês, entrou 2 mil reais e depois entrou 2.200. Mas, e se eu não tivesse nada aqui? Como é que eu iria pagar? Que é isso que ocorre quando você precisa pagar uma prestação e olha para a sua carteira, olha para a conta bancária, não tem dinheiro. Então, a gente visualiza esse fluxo daqui, de que maneira podemos estar honrando com nossos compromissos. Então, isso aqui foi uma questão aleatória que eu coloquei apenas para vocês visualizarem entrada e saída. E se eu fizer agora a pergunta, no período zero, eu teria esse recurso financeiro de 5 mil reais para tirar do caixa? O que vocês acham nessa representação gráfica? Podem falar, professor. Eu não sei por que eu não estou vendo o saldo de abertura aqui. Legal? Esse mesmo já começa negativo. O momento capital investido. Aí que vem aquela questão. É por isso que eu gosto. É uma coisa que todo mundo... Cara, isso daqui é muito simples, é muito fácil. O Sérgio está aí? Não. Olha qual é o objetivo aqui. De onde que surgiu esse dinheiro? Alguém dá assim de mão beijada dinheiro? Sim ou não, pessoal? Um sonho, né? O que você tem que fazer quando você não tem recurso financeiro naquele momento? Você tem que buscar, captar através de recursos de terceiros. Recursos de terceiros, ele é dado a você ou você tem que ter que cobrir esse custo de capital através dos juros? Em algum momento, você foi pegar fora esse recurso e você não tem no bolso. Então, essa é a visualização legal, Alexandre, de empréstimo. Foi buscar de alguém. Se eu vou emprestar, eu vou ter que muito bem entender qual será o objetivo da aplicação desse recurso. Isso quando eu estou olhando uma visualização empresarial. Quando eu estou olhando uma visualização dentro de casa, eu preciso buscar o entendimento da necessidade. Isso. Perfeito. E a gente tem que pensar sempre na obrigação futura. O Alexandre está comentando aqui. Eu estou lendo o chat que eu coloco bem na minha visualização para me estar acompanhando com vocês. Então, olha lá, se eu tenho R$ 5 mil no meu bolso, legal, eu tenho que entender dentro do meu negócio em que fase, em que momento eu vou aplicar. Por isso que lá na emenda tem assim falando, a gente vai decidir em alguns projetos. Porque, na teoria, era importante qualquer empresário ou qualquer empresa, qualquer aplicabilidade de recursos financeiros, tinha que ter um projeto a ser aprovado para ver todo o grau de investimento e retorno, se isso ia ser compensado ou não, viável ou não. Mas o que acontece, você pega esse recurso, coloca e às vezes não faz nada disso, aí você fica, ó, cadê o dinheiro que estava aqui e sumiu rapidamente, que é o que ocorre no nosso dia a dia. Alguém consegue ficar com dinheiro na carteira? Fácil, fácil? Não, eu prefiro até nem pegar em dinheiro, manter na conta, que assim evita esses gastos. Isso, porque rápido some, né? Deixou na carteira. Você está ali, é, você está ali na bolsa, na carteira ou no bolso, você não tem um controle. E quem é de vocês que trabalha em um planejamento financeiro? Tem alguém que trabalha esse planejamento financeiro? Eu não vou gastar porque não está do meu orçamento. Tem alguém que faz isso? Ah, sim, professor. Eu costumo planejar bastante, mas eu acabo saindo disso. O senhor falou aí a respeito desses 5 mil, de onde ele veio, né? Por exemplo, eu precisei ampliar uma obra em um dos negócios, aí eu não queria tirar do meu bolso, né? Aí o que eu resolvi fazer? Resolvi vender uma porcentagem para um sócio investidor, onde ele investiria o valor necessário que eu precisava da obra, e eu retornaria para ele através do lucro, né? 20%, vamos dizer assim. Mas eu não queria tirar do meu, porque investimento em obra é um retorno demorado. Então, da mesma forma, eu resolvi abrir mão de uma fatia ali para... Lá na frente, não queria, nesse período de crise, eu não queria investir. Então, a palavra correta é te descapitalizar. Tu não queria fazer isso com você próprio, porque você ia ficar sem dinheiro para ter um giro de caixa, tá bom? Então, é justamente isso. A gente está nesse bate-papo aqui, olha para vocês. Só um slide, só que eu vejo a visualização. Nós temos colegas, a conexão está estável, está dizendo aqui no meu computador. Vocês estão me escutando? Eu tranquilo. Tá, tá legal. Então, por que eu coloco esse slide? Porque é justamente a gente fazer esse levantamento dessas discussões. Nós temos alguns gestores financeiros na apresentação que eu tive a oportunidade de conhecer, que é justamente isso, porque, assim, é muito claro a área financeira, né? A gente tem a área de tesouraria e temos a área de controladoria. O tesoureiro toma conta, justamente, de captar esse recurso. Já o controlador, ele visualiza mais a parte de controle, que é contabilidade, custo fiscal, que é a parte de processos, tá? Então, quando a gente coloca nessa visualização de decisões, independente se eu estou trabalhando na área ou não estou trabalhando, mas volta para dentro da tua casa, volta para esse próprio. Isso será sempre as tomadas de decisões para você e na empresa é idêntico. Porque se a gente tem um hábito, um costume, de tudo que nós vamos pegar para investir, analisarmos através de projetos, a gente tem uma questão bem sucedida. A partir do momento que a gente coloca achando que vai dar certo, aí a gente vai ficar de uma maneira que é o linguajar vendido, porque você não tem a visualização futura, que até o colega escreveu aqui. Não temos essa visualização futura. Então, por isso que o planejamento financeiro, ele tem que ser muito bem definido e planejado antes de qualquer tomada de decisão para investir ou gastar, tá? E aqui embaixo, até no slide do fluxo de caixa, eu coloco, não se somam receita ou despesas em datas diferentes, tá? Eu não posso chegar aqui e falar que 2.000 com 2.200 eu tenho 4.200. Por quê? Eu estou descapitalizado aqui ainda, nesse mesmo período. Entrada e saída. Então, a gente vai ter sempre saldos, que para os contadores isso é mais cívico, porque eles sempre vêm com a visualização de débito e crédito e nada mais o razão vai trazer o saldo que vai haver dentro das contas para o mês seguinte, no encerramento de cada mês. Então, a gente vai ter essa visualização aqui para a gente enxergar as entradas e saídas de recursos. Se alguém tem alguma pergunta para fazer para a gente explorar bem esse gráfico aqui? Professor? Pois não? Ô, Alexandre, eu consegui aqui ajeitar meu áudio. Achou. Deixa eu dar uma informação. Eu trabalho muito com empresas do Simples Nacional. E a maior dificuldade dos empresários é o controle do fluxo de caixa de suas empresas. Ou seja, eles não conseguem ter um controle efetivo desse fluxo de caixa e acabam não conseguindo honrar com suas obrigações mensais. É onde a gente vê várias empresas hoje entrando na falência, porque não conseguem ter um controle de fluxo de caixa, de estoque, e eles acabam com o quê? Entrando no vermelho, pegando empréstimo com o banco, porque acham que é a melhor saída naquele momento. Às vezes é só uma questão de entendimento de como é essa entrada e saída e como agir na hora de fazer seus pagamentos. E eu acredito, eu estou batendo muito na tecla, inclusive eu já estou fazendo uma consultoria de gestão financeira para algumas empresas, onde está dando certo. Porque quando você passa a gestão para uma outra pessoa, você não toma mais de conta daquela gestão. Então, você não vai mais poder usar o seu dinheiro da empresa com o seu dinheiro pessoal, como eles fazem muitas vezes, mistura o dinheiro da empresa com o pagamento de conta da energia dele lá da casa dele, do cartão de crédito dele. E acaba a gente não vendo o lucro da empresa. Qualquer empresa, a partir da sua constituição, que ela é constituída, que ela é aberta, a tendência dela é dar lucro, nunca prejuízo. A questão é que eles se perdem no meio do caminho e acabam entrando no vermelho e acham que aquele negócio dele não está dando certo. Perfeito. Obrigado pela sua contribuição. Isso daí você tocou num ponto essencial. Eu estou até finalizando a minha tese de doutorado em cima de uma área bem próxima que também é constituída de empresas dos cintos nacionais, que é do agronegócio. que justamente os empresários não conseguem ter esse acompanhamento pelo fato dessa mistura que eles fazem, do que é contas pessoais com contas empresariais. E, como você comentou, uma dica para você. Busca tudo o que eles estão gastando, que você vê essa movimentação no histórico de banco e junta como prolabore para ele para fazer essa contabilização. mesmo se não contabilize, mas pega, assume e mostra para ele o que é o impacto financeiro só dessas retiradas dele aleatoriamente. Que a gente pode afirmar que é todo dia que eu acho que você está no seu dia a dia aí, pode me dizer que é dia a dia que eles fazem isso. E isso gera o quê? Um desconforto financeiro muito grande, porque como eles não estão conseguindo enxergar o impacto dessa saída, porque todo dia eles pagam alguma coisa pessoalmente. Quando você acha que está recebendo 100 mil, ele está tirando 60 mil. Então, às vezes, 60% do fluxo de caixa está indo para o seu próprio negócio pessoal para honrar seus compromissos. Então, tenta fazer isso, que é uma dica que eu te coloco, que na tua consultoria vai ficar bem robusta e eles conseguem entender melhor. Tá bom? Obrigado. Posso falar? Pode, eu vou falar. São duas planilhas. Uma planilha de previsão de pagamentos, entendeu? Uma planilha prevendo todos os custos mensais, anuais, fazer um manejamento anual, mensal e diário, entendeu? Em cima desse valor, tudo para ver quanto ele vai ter que pagar durante o mês para pagar aqueles custos, entendeu? E fazer uma planilha pessoal também de previsão de gastos. separa as coisas e saca da empresa só o valor que dá os custos individuais. E aí, a segunda planilha seria o fluxo de caixa, normalmente. Você vai adequar o fluxo de caixa ao planilha de previsão que você fez. Então, você vai trabalhar todos os dias dentro de um valor que você sabe que determinado valor, tipo uma conta de luz que vai pagar. Você paga no dia 10, por exemplo, você vai trabalhar o suficiente para chegar naquele dia 10 e estar com dinheiro suficiente para pagar aquela conta de luz. Então, tem que fazer dois tipos de planilha e seguir a disciplina todinha do planejamento. Porque se você não cega a disciplina, fica difícil. Porque se está lá com toda a ferramenta na frente, mas você não correu atrás do prejuízo, não vai chegar lá. Entendeu? Você vai se calcular de um percentual de erro, mas não atuou para acertar. Não, perfeito. A gente está num assunto muito vasto, muito rico em tudo em decisões. Como você está contribuindo, tá, Júlio? Como o Alexandre está contribuindo, eu posso acrescentar algo mais. Como você está falando que você tem que fazer não só a planilha, mas sim o controle financeiro do fluxo de caixa com entradas e saídas. Quando a gente fala em entradas, são todas as receitas. E quando a gente fala em saídas, são todos os gastos. Tendo essa visualização, o que a gente também precisa saber é que muitas das empresas pecam é a questão da condição de recebimento e a condição de pagamento. Observem lá. Eu não fiz esse gráfico aqui para a gente estar discutindo isso. Eu surgi aqui no momento das perguntas que eu deixei à disposição para vocês tirarem dúvida. e imagine que se a minha condição de pagamento é superior à minha condição de recebimento. Isso é o desejo que todo empresário quer. O que o Sérgio quer explicar com isso? O que ele quer confrontar? Ele quer afirmar que eu recebo à vista ou em uma condição entre 15 e 30 dias e entra dinheiro no meu caixa. Só que a minha condição de pagamento dos meus insumos, da minha matéria-prima ou da minha mercadoria para revenda, ela tem que ser superior a essas datas que eu tenho de recebimento. A partir do momento que eu tenho minha condição de recebimento superior às minhas condições de pagamento, as coisas começam a se tornar feias. Porque imaginem só como está aqui no fluxo. Eu vou receber apenas no período 1, 2 mil reais. No período 2, 2 mil e 200 reais. Mas no período 0, eu já tive que desembolsar 5 mil reais. Então, antes de eu receber, eu já tenho que pagar. Eu já me descapitalizei. Isso para um item, a gente pode afirmar. E se fosse para vários outros itens dentro dessas condições? Como eu ficaria? Sempre olhando. Olha agora, quem poderá me ajudar? Aí vai haver quem que vai te ajudar financiamento de capital de terceiros. E isso daqui, para a gente visualizar, a gente não vai estar olhando, como o Júlio falou, com uma lente além do alcance. Como que vai se comportar esses juros ao longo de X data que a gente vai fazer para frente? Então, é assim que a gente faz nas nossas condições de financiamento, para a aquisição de bens duráveis, veículos, casas. Se você não tem um planejamento financeiro futuro ou só vive no dia de hoje, daqui a seis meses, um ano, você pode ficar inadimplente de não conseguir honrar o compromisso. Então, por isso que eu falo, essa disciplina vai nos encorajar bastante a gente poder visualizar essa tendência de fazermos planejamento financeiro, não só dentro da empresa, mas também como pessoal. Colocar isso, como até o Júlio comentou, faz uma planilha simples, coloca assim, além do alcance, porque todo planejamento tem que ser superior ao ano. Não adianta fazer por um mês, que não vai dar certo, mas faz superior ao ano que você consegue encaixar e em que momento posso gastar um pouco mais, posso ter esse desembolso ou posso fazer algum tipo de investimento, trocar de veículo, qualquer outra coisa que vocês conseguem monitorar melhor essa condição financeira pessoal de vocês. Está bem? Então, tem um exercíciozinho aqui que a gente pode falar apenas, não precisa a gente desenhar, mas é só para a gente fixar o que a gente entendeu. A gente vai representar o DFC em uma compra no valor de R$50,00 a ser paga em três parcelas centradas no valor de R$19,00. Aí, o que eu ia pedir para vocês era representar o fluxo de caixa abaixo, que a gente tem no período zero, tem uma setinha com negativo para baixo e a partir do período um, a gente tem a setinha para cima. Então, isso daí fica bem claro para vocês, não fica? Só com questão das setas. Porque eu queria avançar aqui para a calculadora HP12C. Todos têm essa familiarização do HP12C? Todos sabem fazer a capitalização na própria HP12C? Ou alguém ainda não sabe manuseá-la? Beleza, não sabe, né? Alexandre, não. Então, isso aqui é uma máquina muito poderosa, onde nos ajuda a fazer qualquer tipo de cálculo financeiro muito rápido, porque elas têm os algoritmos dentro que nos proporcionam resultados diretamente em cima dos valores que a gente quer. então, mais na frente eu vou estar aí fazendo ensinamento de como a gente utiliza essas funções para a capitalização composta, porque capitalização simples não adianta. Eu vou ensinar algo que depois vocês vão esquecer ou se confundir a fazer, e depois vocês ainda vão dizer que foi o professor Sérgio que ensinou errado. Então, eu vou diretamente fazer o ensinamento posterior na capitalização composta. Mas, como eu falei anteriormente, a gente tem as siglas universais internacionais que é o PV, o PMT, o FV. Por que que está o inverso? Por que está em inglês? Present Values, aqui Payment, aqui Future Values, então, está em inglês. Então, essas funções aqui fazem o que vocês vão fazer nas fórmulas algébricas. Muitos vão falar assim, ah, eu prefiro fazer na HP. Eu tive a oportunidade de aprender muito pela fórmula algébrica e depois a HP eu só utilizava para a conta-prova e o Excel para a formulação. Fala aí? Mas vocês vão aprender, tá? O Yara vai aprender. É bem tranquilo, é bem simples de se manusear. Mas, mais na frente, eu vou fazer o ensinamento de como a gente vai estar fazendo as conta-prova quando a gente chegar em capitalização composta de como a gente vai saber que a... Será que minha fórmula que eu fiz algébrica, fiz o cálculo, arredondamento, ok? Eu não... O básico de execução são quatro operações, limpeza de memória, datas e precisão. Aí, limpeza de memória, depois eu vou... Tudo isso eu ensino posteriormente, tá? É porque eu quero entrar aqui em juros simples, porque no nosso próximo encontro eu quero finalizar a capitalização composta. Foi bacana esse diálogo de fluxo de caixa, porque a gente tem um horizonte de discussão muito amplo em cima disso e a gente vai chegar ao porquê que a gente precisa entender as capitalizações, tanto simples ou composta. Então, as capitalizações que a gente vai visualizar nos juros, a gente vai ter risco e retorno, remuneração de um capital aplicado, diferença entre o valor futuro e o valor presente, porque a subtração disso é os juros, né? Não existe financiamento sem juros, juros contra você e vai ter juros a seu favor. Então, a gente vai começar a ter esse entendimento a partir de agora. Então, essas são fórmulas internacionais e universais em qualquer livro de teoria você vai encontrar. A gente pega um amparato e traz para vocês entenderem que j vai ser aqui numa formulação será total de juros, o VP valor presente, será que meu computador já travou de novo? Voltou. Voltou. Então, o i será taxa de juros e o n vai ser o número de período. É importante que os juros incidem sempre sobre o valor presente. Então, a gente vai visualizar aqui uma exemplificação rápida aonde eu tenho mil reais e quero aplicar a juros simples a 10% ao mês a quatro meses. Se eu pegar uma calculadora e fazer essa multiplicação direta, eu já encontro esses valores finais. Mas, se eu quiser colocar aí uma tabela e fazer a decomposição para entendimento, também eu posso. Aonde é que eu quero que vocês percebam? É justamente que juros simples ele não incide em cima do montante do capital. Ele incide sempre no valor inicial da base zero de investimento. exemplo, se eu coloquei mil reais aplicado a 10% durante quatro meses, ele não vai fazer a capitalização composta. Sempre os 10% estará em cima dos mil reais. Ou seja, mil reais vezes 10% dá quanto? Cem reais. Então, vai ser mil e cem, mil e duzentos, mil e trezentos, mil e quatrocentos. Então, isso é a capitalização a juros simples. E se eu pego mil, multiplico por 10% e multiplico por quatro, ele vai me dar quatrocentos reais. Faço agora uma pergunta a vocês para desenferrujar. Alguém lembra como eu faço a transformação dos 10% em números ordinários? Alguém lembra? Como eu transformo esses 10% em número ordinário? Número ordinário é número que possui casas decimais. Alguém lembra? Eu estou lendo aqui a Nanda, a Nanda comentando que ela não tem HP-12C. depois eu vou verificar que eu não olhei. Tem um emulador na internet? Você vai ter o acesso à internet que você não precisa hoje em dia mais comprar. No seu próprio celular você baixa esse emulador e tem uma calculadora HP-12C, tá? Tem uma calculadora dessa aí, querendo ou não, é dinheiro investido que você tem que pagar. Então, com essa questão ninguém lembra como faz a transformação de percentual em número ordinário. A gente sempre divide, desculpa, dividem por 100. Se eu pego 10 e divido por 100, ele vai dar o quê? 0,1. Então, essa é a transformação que nós vamos fazer de percentual em número ordinário para se transformar em decimais. Ou seja, toda vez que formos trabalhar com fórmulas algébricas nós precisamos fazer essa transformação. Qual serve a transformação? Tirar de percentual e transformar em números ordinários, tá bom? Não esqueçam disso daí. Eu estou abrindo aqui até a minha calculadora no celular para mim poder estar executando esses valores para não ter erro. Então, toda vez que eu vou precisar fazer uma capitalização simples, eu vou precisar entender qual será meu valor futuro. Como? Se eu estou falando, olha, eu vou fazer uma aplicação financeira. Se eu quero aplicar, eu quero saber numa simulação rápida em qual momento esse dinheiro parado vai me render tanto ou quanto. E assim que a gente faz, quanto hoje é a taxa de atratividade da caderneta de poupança? Vocês lembram quanto está rendendo? Zero o quê? Zero vírgula quase nada, não é isso? Vamos brincar um pouquinho? Estão ainda acordados? Eu sei que já vai dar quase nove horas, mas estão acordados aí ainda? Vamos contribuir comigo até para fazer esse enriquecimento que é um exemplo muito legal. Olha lá. Valeu, Munique, valeu, Alexandre, estão todo mundo aí, né? Então, verdade, estão todos se sustentando firme e forte, mas olha lá. Imagine que hoje a poupança não está rendendo quase nada. Olha a diferenciação. O teu capital vale muito dinheiro. Por que que Sérgio vale muito dinheiro? Não para você, mas para quem detém ele. Olha lá. quando você tem mil reais sobrando, o que que você pensa? Você pensa em que? Em fazer uma aplicação financeira, legal? Aí você vai ver se vai disponibilizar por poupança ou por algum fundo de investimento que tem uma taxa de atratividade melhor. O que é uma taxa de atratividade melhor? Sempre eu vou falar esse linguajar para vocês entenderem. é o que te paga mais. Não é isso que vocês buscam? Sim ou não? Só preciso me responder isso. Sim ou não? Me respondam ou escrevam. Sim. Beleza. É isso que vocês buscam. Só que quando vocês precisam de capital de terceiros, de dinheiro emprestado, você recorre ao banco. aí me respondam. Quanto é a taxa de juros de um crédito pessoal que você precisa sacar lá no caixa que já te fala assim? Limite pré-aprovado. Você tem o direito de sacar e parcelar infinitamente, não é assim? E aí a gente besta, vai lá e tira. Você já viu qual é a taxa de juros disso? Mensal? Alguém já fez algum tipo desse empréstimo que possa contribuir aí, compartilhar com os colegas? Mesmo que não for para a vida pessoal ou pela empresa, alguém já fez isso? Então, vamos lá. No mínimo, é 5%. Mês. E quando eu caio na bobagem, eu preciso de mil e parcelo de 12 vezes. Aí, já não é mais 5%. é mais. Vocês sabem por que que é mais? Por causa do risco que pode ocasionar para quem está te emprestando de não receber. Por isso que a taxa de juros é maior, que é a questão conceitual do que é risco e do que é retorno. Então, a gente tem um linguajar para informar vocês para o aprendizado da seguinte maneira. quanto maior o risco será sempre o maior retorno. Então, analisem. Se eu vou demorar a pagar, quem me emprestou tem o risco de não receber. Então, consequentemente, o retorno dele será maior. Por isso que a taxa de juros, quando você fala assim, quero financiar o veículo de 48 vezes e eu perder de vista. Aí você vê, nossa, quase não teve diferença da prestação, aumentou muito. Mas diferente de quando você dá 50% de entrada e parcela de 12 meses. A taxa de juros, aí o cara coloca lá no comercial em 12 meses sai quase pagando o veículo à vista. Mas porque o risco da financiadora não receber é menor, tem um risco menor. Então, quanto menos risco, menor é o retorno financeiro. Agora, vocês entendem que vocês não precisariam estudar o conceito de risco e retorno, porque todos vocês já sabem no cotidiano do dia a dia. Então, não esqueçam, quanto maior o risco, sempre terá uma taxa de atratividade maior, sempre o retorno será maior. Então, era essa conotação de exemplos que eu queria passar para vocês, porque é um assunto muito, muito, muito rico e é assim, futuros gestores que estão pegando oportunidades aí, uma exemplificação clara e troca de conhecimento, de experiência com vocês, eu já tive desse lado aí que vocês estão como executivos, o conhecimento teórico é muito importante para o convencimento de qualquer situação que vocês vão explanar, porque às vezes sua prática não vai te dar esse artifício, mas a partir do momento que você tem esse embasamento do que vocês estão buscando, que é a teoria e colocando em prática, vocês vão ter um poder de conhecimento muito forte e com certeza bem respeitado por todos que vão estar em volta de vocês, tá? Isso aí é uma outra dica que eu passo e a formulação do valor futuro aqui de Júlio simples é a seguinte situação, valor presente mais valor presente mais a taxa mais N ou colocando entre parênteses, valor presente 1 mais I vezes N. Tradicionalmente nas fórmulas algébricas se usa essa segunda aqui, tá? Mas por que que eu coloco as duas? Para vocês entenderem que esse 1 equivale nada mais que novamente o valor presente. Sérgio, o que isso significa? Se a gente for trabalhar essa forma, como ficaria? A gente pegaria 1.000, colocava 1 mais I. Quanto seria o I aqui, pessoal? Vocês poderiam me falar? Eu vou até pegar essa. 10%. 10%, né? E como é que seria esses 10%? 0,1. Justamente. 0,1, que é o 10. Porque eu ia dividir por 100. Eu ia pegar 10, dividir por 100. Sérgio, por que 100? Porque é o 100 de percentual. Corto esse cara, corto esse cara, não é isso? E aí, o que vai ocorrer? Sobra o que para mim? Coloco evidência, sobrou 1. Então, faço essa divisão e fico 10. Por que que eu tenho que colocar sempre número ordinário? Por causa que eu tenho justamente que trabalhar com decimais na formulação da taxa? E o N é o tempo. Eu iria colocar aqui o 4. Então, ficaria o que? 1.000 vezes 1 mais 0,1 vezes 4. Quanto daria isso daqui? 1 ponto quanto? Nessa multiplicação? 1 mais 0,1 vezes 4. Quanto aqui ia dar? Não ia dar 1,4? Chegaram esse cálculo aí? 1,4 vezes 1.000. vocês iam ter no final o valor futuro de 1.400 na formulação. E na tabela aplicando mês a mês vocês iriam chegar detalhadamente a fatoração de 1.400 reais como chegou 100 para cada mês. E através disso eu poderia muito bem montar meu fluxo de caixa. no período 1 eu ganhei 100 reais ganhei 100 reais de juros no período 2 mais 100 reais no período 3 mais 100 reais no período 4 mais 100 reais. Então essa é a visualização. A fórmula é para nos ajudar diretamente quanto é essa capitalização que eu tive de ganho de juros simples. E o meu valor futuro eu estou dizendo se eu aplicar esse dinheiro nessa taxa de juros em 4 meses eu vou ter no final desse período 1.400 reais. Entendido o que é aí? Beleza. então eu vou passar aqui o slide deixa eu ver como é que eu faço tem que limpar agora. então a gente tem agora uma outra visualização de fluxo de caixa mas com nossas capitalizações simples. O que a gente pode afirmar? O que a gente pode afirmar aqui? Não tem o enunciado o enunciado eu acho que eu já passei não tem o enunciado mas a gente pode montar esse enunciado aqui olha lá olha lá meu valor presente é 100 reais o meu o meu índice que vai ser a incidência de juros simples está dizendo que eu vou ganhar 5 reais então eu posso afirmar que esse juros simples é 5% sim ou não? Cadê? Sim. Posso afirmar? Sim, né? Porque 5% de 100 reais é 5 reais então eu posso afirmar que é 3 meses de capitalização simples a minha taxa é 5% então o que eu estou fazendo nada mais que evidenciando o que eu estou enxergando eu estou enxergando que eu tenho uma taxa de 5% eu tenho o meu tempo de capitalização de aplicação 3 pode ser 3 meses 3 anos porque não está aqui informando mas vamos dizer que é 3 meses 3 meses e eu tenho meu valor futuro 115 então quer dizer como você chegou nisso porque como eu estou falando que é uma capitalização simples eu estou rendendo a cada mês 5 reais eu tenho 15 então 15 mais 100 115 achei meu valor futuro de juros eu ganhei 15 reais e o dinheiro que eu tinha para aplicar era 100 reais então essa é a visualização aonde eu consigo enxergar claramente a incidência dos juros que eu ganhei numa capitalização simples então até aqui no slide a gente coloca a seguinte premissa é importante sempre a gente checar o tempo e a taxa na mesma base o que que a gente afirma evite alterar o que que é esse tempo e a taxa na mesma base se é ao mês aqui tem que ser ao mês se aqui é o dia ou ao ano tem que estar ao ano evitem também na capitalização composta estarem alterando a transformação da taxa de exemplo a minha taxa está em mês e meu ano está aí e meu N está em ano é melhor eu transformar o meu tempo em mês do que eu mexer na minha taxa na frente a gente vai entender isso porquê tá bom e aí eu queria passar justamente para esse outro exemplo aqui deixa eu só tirar apagar aqui não quero não quero eu quero disponibilizar essa formulação essas formulações são as fórmulas para a gente poder fazer a resolução tá dos nossos exercícios através das fórmulas algébricas mas gente é bem simples porque são rotinas do nosso dia a dia se eu quiser encontrar o valor futuro eu tenho essa fórmula se eu quiser encontrar o valor presente eu tenho essa outra fórmula algébrica se eu quero encontrar a taxa eu tenho esta fórmula algébrica e se eu quiser encontrar o tempo eu tenho essa outra fórmula algébrica então eu tenho aqui justamente para a gente exercitar em conjunto antes de chegar ao horário da gente se despedir a gente tem dois exercícios desses então um investimento que eu tenho 50 reais para ser feito por três meses é uma taxa de 10% ao mês no regime de juros simples qual o valor futuro disso eu acho que a gente fez quase ainda agora algo parecido o que a gente pode afirmar que é qual o valor futuro desses 10% aqui que letra é mas se você não quiser fazer direto a gente pode fazer a composição do passo a passo o que eu sempre sugiro você colocar em evidência o que é em evidência saber o que o problema está pedindo que é o que eu sugiro sempre para o nosso aprendizado então eu vou fazer nesse daqui o que o problema está pedindo o investidor ele tem 50 reais esses 50 reais é o que capital que é o valor presente ou valor futuro o que que vocês me falam sobre isso o valor presente o total vai dar 75 reais 65 65 65 65 a gente vai já olhar se é letra B mesmo porque o que que eu quero explicar para vocês o que eu quero que vocês entendam toda vez que eu me deparar com a solução de um problema calma aí deixa eu pegar aqui o lápis tá de um problema eu tenho que fatorar eu tenho que isolar ele eu tenho que identificar para ficar claro para me entender o que que é o problema o investidor ele tem 50 reais eu posso afirmar que esses 50 reais é o meu valor presente 50 reais eu não vou colocar a cifra que eu estou com maior dificuldade de desenhar isso 50 reais 3 meses esses 3 meses é o que que a gente pode afirmar é o N né é o tempo 3 qual é a taxa a minha taxa é o I quanto é a taxa 10 e o que eu ao mês perfeitamente né ponto M e o que o problema pede capitalização em regime de juros simples é sempre importante a gente identificar e quando por aí não aparece o tipo de capitalização definindo se é simples ou composta sempre o cálculo será para a composta tá bom aí o que que pede qual o valor futuro então eu estou atrás do meu valor futuro vamos dizer que eu não sei de nada eu não vou eu ainda não aprendi eu estou tentando entender isso o meu valor futuro é a incógnita é onde eu quero encontrar o valor presente eu já sei que é 50 o meu tempo é 3 meses e minha taxa é também 10% ao mês só que qual a fórmula que eu vou usar eu estou buscando quem valor futuro então deixa eu fazer aqui o pincel para mim poder voltar olha qual é a fórmula que eu tenho que encontrar o meu valor futuro eu tenho que usar essa fórmula aqui valor presente vezes 1 mais i vezes n que aí o colega falou que ele pegou o que 50 vezes 50 vezes 1 mais a taxa vezes o tempo ele chegou a quanto 65 por que vamos fazer de uma maneira lógica conforme a gente falou que a gente ia ter o aprendizado quanto é 10% de 50 reais 5 reais 5 reais né não é uma capitalização simples então sempre o juros vai incidir no capital inicial da base então eu vou pegar primeiro primeiro mês 10% é 5 reais segundo mês 10% é 5 reais e terceiro mês 10% é 5 reais então eu encontrei 15 reais de capitalização simples então meus juros foi 15 reais e qual é meu valor presente 100 é 50 desculpa 50 50 mais 15 65 e 5 está claro para todos aí que o resultado é a letra B se você fosse pôr na fórmula daria esse valor também é porque eu estou direito daria esse valor daria esse valor vamos tentar colocar eu vou só eu só vou virar a página que a fórmula está lá tá eu vou fazer assim deixa eu só virar a página pronto esse valor está lá vamos lá eu vou apagar bem aqui para despoluir mais isso daqui então um segundinho eu vou apagar pronto apaguei aqui mas eu quero deixar esses valores aqui de evidência para a gente ver vamos colocar na foto vou pegar aqui o lápis de novo beleza então vamos lá VP quem é VP me fala aí 50 né 50 50 aí eu vou abrir parênteses e colocar 1 mais 0,1 beleza entende porque é 0,1 lembra ainda eu estou transformando o meu meu o meu percentual em número ordinário que é o decimais isso isso venho aqui e vou multiplicar por quanto por 3 e fecho parênteses legal legal então eu vou pegar aqui 50 vezes abro parênteses 1 vírgula quanto que vai dar aqui vírgula 3 né 1,3 se eu pego se eu pego 50 e multiplico por 1,3 eu vou ter 65 65 então meu valor presente é igual a 65 eu usando a fórmula tá bom? valor final isso valor final aí se eu quero encontrar mas Sérgio qual é meu juros? aí vamos para o que a gente vem aprendendo 15 reais 15 reais mas como Sérgio quer 15 reais? nada mais que eu pego valor futuro e diminuo do meu valor presente o que eu vou encontrar meu juros então essa é a conceituação olha como se torna simples eu entender uma conceituação sem estar precisando ler um livro colocando no meu dia a dia na prática então se a gente começa a entender esse passo a passo eu nunca mais vou esquecer isso faz parte do nosso aprendizado tudo que você aprende de uma maneira afixar de algo que você consegue colocar como importante você não esquece por que eu não vou conseguir esquecer uma conceituação desta forma? porque eu vou estar utilizando no meu dia a dia se eu tenho meu valor final que é meu valor futuro eu tenho meu valor presente a diferença é meus juros esses juros que eu vou colocar no meu bolso agora se eu quero fazer essa transformação eu enxergo quanto foi a minha aplicação 10% caraca 10% ao mês é uma taxa muito boa né? porque é mais fácil tu pagar do que tu receber vocês concordam? mas colocamos um exemplo assim com números inteiros né? mais simples pra gente poder conseguir perceber o entendimento tá ok aí? tem alguém ainda que tá com dúvida nessa nessa nomenclatura? só uma pergunta a taxa ela sempre vai ser dividida por 100 é isso é sempre você tem que dividir ela por 100 pra transformar em números ordinários exemplo aqui a gente tá com 10% mas se tivesse 8% a gente é dividido também por 100 porque sempre tem que tirar esse percentual tá bom? ok deixa eu apagar aqui pra mim fixar o último exemplo e depois tem a listinha de exercícios que fica pra você resolver ele e qualquer dúvida tirarmos amanhã deixa eu só passar a página vamos lá para o segundo exercício de fixação uma aplicação deveria ser deveria fornecer um montante de 600 reais após dois meses e vai estar remunerada uma taxa de 3% ao mês em regime de juros simples qual é o valor presente dessa aplicação? o que está buscando o problema? qual é a incógnita que ele tá atrás? vocês já conseguiram na leitura perceber? o que que ele está atrás? capital capital que é o valor isso que é o valor presente porque ele fala assim ele aplicou um dinheiro que deveria fornecer um montante de 600 reais não esqueço toda vez que vocês lerem ouvirem a palavra montante é valor futuro não sei se vocês lembram lá em cima que estava escrito no valor futuro entre parênteses e montante então se ele quer saber que vai fornecer o montante de 600 reais teoricamente ele quer buscar o capital e qual é a fórmula do capital? aqui ó valor presente igual valor futuro dividido por 1 mais i vezes n então não precisa eu decorar mas isso daqui pela questão matemática do quociente a gente já saberia que ia encontrar o valor presente então como que a gente vai resolver esse problema já tem alguém que já conseguiu fazer de cabeça mas a gente vai fazer a aplicabilidade desse exercício aqui cadê o o lapisinho na fórmula então quem é o valor futuro? quem é o valor futuro? 600 eu não estou colocando a fórmula aqui do lado mas nada mais é que valor futuro dividido por abre parênteses 1 mais i vezes n e fecha parênteses essa é a fórmula para encontrar o valor presente VP deixa em português para não confundir então quem é o valor futuro? 600 vamos fazer as substituições abro parênteses 1 mais quanto é a taxa? 0 vírgula o que? vírgula 0 3 3 vezes quem é o tempo? 2 2 não é isso? 2 meses então quanto que vai dar 600 dividido por 1 vírgula quanto? pessoal pessoal que dá 1 vírgula 6 0 6 é isso? 0 6 isso quanto é que vai dar aqui 500 e quanto é essa divisão? 600 dividido por 1 por 1 vírgula 0 6 5 5 6 vírgula 0 4 vírgula 0 4 perfeito só que como a gente está trabalhando números inteiros na resposta sem decimais e qual seria o resultado correto? 5 5 6 6 5 6 porque a gente não está trabalhando aqui com decimais ficou com inteiro então esse seria o resultado da afirmativa do problema aqui dessa aplicação qual o valor presente dessa aplicação? o cara tem que aplicar 566 reais para ele ter esse montante que é o valor futuro de 600 reais durante 2 meses na capitalização simples de 3% ao mês então esse seria o valor caso vocês queiram ter essa dúvida maravilha Monique parabéns Alexandre é isso mesmo tá? então é para a gente ter essa conta-prova eu posso muito bem pegar valores e ir substituindo nas fórmulas que a gente fica fazendo que são nessas fórmulas a gente fica fazendo a checagem se está tudo certo porque se não fechar os valores o que acontece eu fiz arredondamento das casas decimais hoje a gente não vai trabalhar que alguns podem ter dificuldade outros não com a questão de arredondamento das casas decimais tem um exercício aí que eu se não me falha a memória é o exercício 3 dessa listagem aqui deixa eu só apagar isso aqui para vocês visualizarem melhor que aí amanhã a gente vocês podem ter como uma missão de dever de casa né de fazer isso gente eu garanto para vocês que são são 10 questões se não me falhar a memória em 20 minutos vocês já finalizaram tudo isso porque é bem simples porque como como é um exercício é um exercício de capitalização são simples então se torna bem tranquilo tá dessa primeira dali se não me falha a memória é esse daqui que a gente vai trabalhar a questão de arredondamento e eu vou mostrar para vocês que um arredondamento na quarta para quinta casa decimais disponibiliza uma taxa de juros totalmente errónea que impacta diretamente no resultado financeiro e aí depois a gente vai como a gente tem a Nanda né que é gestora temos a outra colega também que é gestora eu vou depois contar uma historinha e mostrar através deste resultado aqui que 0,3 centavos de arredondamento impacta em cifras milionárias caso a gente não perceba esses arredondamentos dentro de barra de dados para quem vai para a área de controladoria e também toma conta de sistema de informação que um arredondamento desse gera fatores quando são valores altos questões de pagamentos a maior de milhões ou recebimentos a menor de milhões então a gente vai observar nesse exemplo 3 que eu vou colocar para vocês que envolve a questão de arredondamento de números decimais passo para vocês a pergunta antes de a gente finalizar pessoal aula eu sei que já passamos o nosso horário mas eu me aprezei bastante hoje com esse computador aqui então tem alguma dúvida em cima do que a gente veio trabalhando tem alguma questão que vocês precisam de mais uma exemplificação para o entendimento da minha parte não está tranquilo a desenvoltura da aula está dentro do critério que vocês acham que possam ter esse entendimento porque eu não quero correr nesse primeiro dia mas amanhã a gente vai começar a ter discussões em cima dessa aplicabilidade porque amanhã a gente já vai entrar em os compostos maravilha maravilha Vanessa Ananda então é porque da mesma maneira que a gente discutiu o fluxo de caixa a gente vai discutir bastante quando a gente trabalhar a capitalização composto e aí a gente vai voltar para o fluxo de caixa ainda mais quando vocês vierem com a ideia de vocês de falar assim o caixa está com pouco dinheiro eu vou pedir empréstimo eu só quero saber como é que a gente vai pagar se a operação ainda mais com essa pandemia está todo mundo devagar então são esse tipo de situação que eu quero colocar aqui para a gente estar discutindo infelizmente a gente está um distante do outro a gente não está em sala de aula para fazer alguma coisa de dinâmica em cima disso porque seria muito bacana a gente fazer isso tá então são essas coisas que eu quero trazer para vocês pô bacana que o Alexandre gostou porque são essas coisas que eu quero trazer para vocês porque a gente tem que ter essa percepção a nossa disciplina não é para a gente fazer cálculo é para a gente fazer o cálculo que quem faz esse cálculo é a calculadora e o computador através do Excel a nossa missão aqui é para vocês o entendimento de como vocês vão tomar a decisão com a informação então por isso que eu quero colocar isso para vocês eu quero que incentivá-los a vocês pensarem de que forma a gente pode fazer essa melhoria do ensino aonde a gente possa ter esse conhecimento e em cima desse conhecimento tomar as melhores decisões tanto na empresa onde vocês estão atuando como para a parte pessoal de vocês isso daí é algo que eu quero muito é uma coisa que eu bato muito na feca com questão de ensinamento eu não quero que vocês aprendam esses cálculos eu tenho que decorar é uma consequência agora o que eles vão estar mostrando para a gente aí vai ser da experiência e do aprendizado de cada um de como utilizar essas informações vamos fazer isso amanhã aí eu acho que vocês vão gostar quando eu começar a mostrar para vocês atiçar vocês como eu fiz com a questão do fluxo de caixa eu quero ver de que maneira eu vou buscar recursos porque normalmente foi o Alexandre eu acho que comentou foi o Júlio né ah eu corro logo para o banco mas sempre será que isso é a alternativa correta será que eu não poderia falar com um cliente meu pô tu consegue antecipar dois dias aí o meu pagamento será que eu não consigo esse adiantamento me ajuda aí não é melhor do que eu pagar juros então são esses tipos de situações que eu quero trazer para vocês tá pessoal ok tá bom essa lista de exercícios está na plataforma isso essa lista de exercícios está na plataforma se vocês não buscarem a que é online com a questão do ensinamento à distância está no genera também que eu deixei disponibilizado tá bom ok e dentro das listinhas de exercício tem a resposta já que eu deixo a resposta lá para a gente não ficar batendo cabeça então se a gente não encontrar o resultado aí você amanhã só fala Sérgio eu não consegui dar o resultado que a gente resolve tá mas eu já deixei o resultado lá justamente para a gente poder fazer autocorreção beleza tá bom pessoal eu quero agradecer aí a paciência que vocês tiveram aí de me aguardar com esse meu problema no computador mas obrigado que já vai ser nove e dez e vocês estarem me acompanhando tá foi uma satisfação muito grande de ter esse primeiro dia de aula com vocês e estar compartilhando isso esse conhecimento com todos vocês tá bom tenha uma boa noite enquanto você vai amanhã novamente boa noite obrigada amanhã no horário né prof é 19 horas horário de mandato é isso mesmo perfeito então boa noite turma boa noite até amanhã até amanhã boa noite boa noite boa noite Obrigado.